Um homem foi executado e encontrado em uma estrada rural. Isso aconteceu no norte do nosso estado. Hora da gente acionar a Daniela Calçavara, rodando o Paraná, trazendo a informação pra você na hora em que ela acontece. Dani, um ótimo dia. A polícia já sabe o motivo do crime. Bom dia, Riva Rolio. Bom dia a todos. Por enquanto, não, Riva. Os policiais estão ainda em diligências, tentando descobrir quem é que fez, né? Quem é que foi o autor desse crime. Inclusive, a pessoa que foi encontrada estava sem documentos e não havia ainda sido identificada. É um homem que foi encontrado por ciclistas que estavam passando por uma estrada rural no município de Apucarana. Viram marcas de sangue e aí acionaram a polícia já bem no finalzinho da tarde de ontem. A PM esteve no local e conferiu ali, confirmou que este homem tinha sido morto com vários disparos. Por isso, né? Há essa desconfiança maior de que ele realmente tenha sido executado. Agora ainda não se sabe a motivação, se foi algum acerto de contas, o que aconteceu pra que esse homem fosse morto com tanta brutalidade, com vários tiros ali, muitos disparos. Provavelmente ele tenha sido morto próximo dali e arrastado até esse matagal onde foi encontrado. Riva Rolio. É a área de desova, afastado da cidade. É isso que os bandidos tentam utilizar normalmente pra cometer esses crimes gravíssimos de execução.